Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, participa neste momento de um culto no Rio de Janeiro. Pela manhã, Jair Bolsonaro cumpriu a agenda oficial no Palácio do Planalto. À tarde, o presidente participou por videoconferência de um seminário realizado em Natal para debater os impactos do 5G no mercado de games. Nós vemos com muita alegria o 5G chegando no Brasil e atingindo a todos os setores. Será uma revolução realmente na indústria, logística, transporte, saúde, educação e o agronegócio. Logo depois, Bolsonaro deixou Brasília rumo ao Rio de Janeiro. Na noite desta quinta, ele participa de um culto para celebrar o aniversário do pastor Silas Malafaia. O evento, em um templo na zona norte do Rio, com capacidade para 9 mil pessoas, reúne políticos apoiadores.